Principalmente com relação ao Consperge. O Consperge foi um período muito difícil que nós conseguimos a duras penas a criação do Consperge. Porque uma provocação dos CCS, uma característica que nós já brigávamos realmente pela necessidade do Conselho Estadual. E aí se criou o Consperge. Mas a nossa surpresa é que o Consperge foi criado, mas não da forma que nós sempre sonhamos. Que era ter um Conselho que ele iria ser um gatilho para a criação dos Conselhos Municipais de fato e direito. A nossa surpresa foi que o Consperge também não foi um Conselho Deliberativo. Muito pelo contrário. E eu falo o seguinte. Que eu fui da primeira diretoria do Consperge. vamos dizer assim como eu falei na época. Eu fui uma das pessoas que colocou o carro para andar. Nós começamos a criar uma carcaça, né? Vamos imaginar um carro sendo construído. O Consperge era aquele molde, aquela carcaça. E a gente começou a botar o motor e tal, essas coisas todas. Mas faltou o principal, que era o condutor, né? O condutor desse carro. E aí, veio esse governo, veio outra diretoria. Eu fiquei de fora, né? Perdeu-se um tempo discutindo. Fizemos regimento a outra diretoria. Parece que o carro acabou com o combustível. Parou. Parou. Simplesmente parou. Não se falava mais. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Veio a terceira eleição. E aí, foi onde eu tive o prazer de ser o surpreende da Maria João. E esse carro começou a andar justamente porque tinha, não querendo desmerecer ninguém, apareceu o combustível desse carro. E a gente fez o carro andar. Com um motorista um pouco bem previçoso, mas ele fez ele andar. Ele foi. Até chegar agora. Surpresa nossa. O mecanismo que... A gente estava começando a tomar velocidade, realmente, uma política séria. E aí, eu digo tomando velocidade, por quê? Nós ficamos muito satisfeitos com a nova intervenção. Porque o que a gente sempre ouviu falar, e me corrija se a gente tiver... Quem está aqui presente, se eu estiver errado, que sempre a segurança... O batalhão não tinha como a... Não tinha... A viatura estava quebrada porque não chegava a verba. O rancho do quartel era ineficiente porque não tinha a verba. As delegacias, você ia... Não tinha papel. Então, a pergunta é... O que está faltando? O que está faltando? Está faltando verba? Não sei. Aí, nós vamos lá para a conferência. Vou voltar um pouquinho lá atrás. Vamos lá para a conferência. Eu participei da Conferência Nacional, junto com o Marejão, junto com algumas outras pessoas. E aí, é a nossa cobrança aqui agora. Uma conferência muito difícil. Eu, no grupo onde eu estava, teve uma conselheira, que estava na conferência, que ela se sentiu intimidada na conferência. Ela usou publicamente. Porque o comandante do município dela estava presente. E ela relatou. Que ela, como conselheira, ela se sentia intimidada. Dada pelo comandante. Mas isso não é caso que cabe que a gente está dizendo. E ali, nessa conferência nacional, foi criado o SUSP. Como tem o SUS, foi criado o SUSP. E aí, se renovou a esperança novamente. Agora vai. Qual foi a nossa surpresa? Qual foi a nossa surpresa? Que nós já éramos para estar indo para, se não me engano, a terceira conferência a nível nacional. Verdade. E, simplesmente, criou-se isso, normatizou-se isso, mas os Estados, vou falar do nosso Estado, ninguém colocou em frente aonde está as nossas conferências. A conferência nacional, vou um pouco mais acima, cadê a conferência nacional que vai provocar a estadual e municipal? Então, o que nós estamos fazendo aqui é justamente isso. É provocar a essa casa que nem só a gente faça o nosso dever de casa e que, através dessa casa, provoque a nacional também. Porque, para a gente conseguir as verbas que é oriunda lá de Brasília, nós temos que mostrar que nós estamos fazendo o nosso dever de casa. E o nosso dever de casa começa a seguir os princípios do SUSP que foi criado. Lá está, diz, como a Maria João disse, a criação dos conselhos estaduais e municipais com as características que lá foi determinada. Né? Com caráter deliberativo, e fiscalizador. Foi lá, com a conferência nacional. E aí, eu pergunto, nós estamos indo na contramão do sistema? Por que isso? Eu espero que a gente ainda esteja em tempo de rever esses fatos. Eu tenho filhos, tenho netos, e como a Maria João disse, nós queremos deixar alguma coisa de melhor. enquanto nós estamos aqui, lutando. Porque daqui a pouco eu também posso não estar mais. O senhor pode não estar nessa casa. Então, nós temos que fazer a nossa parte enquanto nós estamos aqui. Defender com as nossas forças, o senhor com a força de uma caneta para elaborar o projeto, fazer o convencimento dos seus pares, do governador da necessidade. E nós só estamos aqui dizendo que nós não queremos, como a Maria João falou, nós não queremos interferir em nada nas ações da polícia. Até porque nós não temos essa experiência. Mas nós temos a sensibilidade. Muito pelo contrário. Às vezes a gente sabe que naquela determinada região há um determinado tipo de operação que não só pode ser a polícia militar que vá só, não. Ela tem que ter o apoio da polícia civil. Ela tem que ter, de repente, até o apoio até mesmo das forças armadas. Então, sabemos que as forças policiais têm o seu serviço de inteligência. Mas muitas das vezes ele é falho. A gente vê também, o general Risto, ele falou o seguinte, a formação dos nossos profissionais, ela muitas das vezes é falha. Ela é falha, deixa a desejar. E aí, com isso, coloca muitos maiores profissionais na rua. que ele não tem coragem de ir para o enfrentamento. Quando ele não tem coragem de ir para o enfrentamento, o que ele faz? Ele vira para o outro lado. Ele não está vendo nada. E quem sofre com isso? A nossa sociedade. Então, gente, o que nós queremos é que esses profissionais realmente sejam formados com tempo de formação hábil, que ele tenha mecanismo de direito, de fato, com docação orçamentária, que eu já ouvi até policial, para ele fazer um treinamento de tiro, ele compra munição. Isso não existe. Isso não é brincadeira. Isso é coisa séria. Então, são esses pequenos pontos que muitas das vezes os profissionais, os gestores, não sentam à mesa para discutir essas questões. porque eles têm que fazer uma defesa da política de governo. Política de governo. Não é política de Estado. Porque os senhores sabem muito bem qual é a diferença de política de Estado e política de governo. A política de governo, ela acaba. A política de Estado, ela permanece. E é justamente isso que nós estamos aqui querendo. Porque faltou pouco para que o CCS, junto com o Instituto de Segurança, fosse amassado, jogado com uma cesta de lixo. Só não foi, deputado. Porque nós somos 65 conselhos. Já pensou? 65 municípios e conselhos. Já pensou o barulho que lá, na próxima eleição, nós poderíamos fazer? Nós não queremos fazer barulho, não. Muito pelo contrário. Nós queremos é nos silenciar e trabalhar. E eu encerro a minha fala. Obrigada, Altair.